Fazia bastante tempo, mas hoje eu perdi R$100 no day trade. Mas consegui recuperar, esse aqui é o meu resultado. Dá uma olhada aqui no meu extrato que eu vou mostrar agora. Olha aqui, hoje a minha primeira operação foi negativa, menos R$100. Vou atualizar aqui para você ver. Depois eu fui e recuperei. Como um bom trader profissional, fui e recuperei hoje 19 do sete. Quer aprender, quer se desenvolver, vem comigo. É isso aí, me segue aqui no Instagram. Vem, vem.